23 de setembro, versículo do dia. Leitura no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 8. E a palavra diz, ó provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém e graças a Deus. Para vocês que estão conosco agora, através das nossas plataformas de mídias sociais, sejam bem-vindos. Aqui no Youtube eu peço que nos ajudem a compartilhar o nosso trabalho. Também se inscrevam, ativem as notificações, comentem, dê um like. Ativem as notificações mais uma vez. É importante para o Ministério de Cristo. Façam mesmo para vocês que estão no Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Dê um like, um amei, gamei, um joinha, um coraçãozinho. Siga-nos, se inscrevam. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, o teste sobre a bondade de Deus que o salmista sugere, nos convida à experiência com Deus. Uma das principais mensagens da vida cristã. Gostaria que você desse um stop no que está fazendo e vamos nos deleitar nesta reflexão sobre o versículo do dia. Quem é que não tem problemas? Aquele que crê e é fiel a Deus? Não. Todos os habitantes deste mundo têm problemas, enfrentam dificuldades e lutam para manter a vida. O pecado transformou tudo em desafio para a vida, pois sua função é destruir a vida. E não é fácil, hein? Continuando, o Salmo 34 começa com um testemunho pessoal. Dos versículos 4 a 6, o salmista louva ao Senhor por livrá-lo de seus temores e de seus inimigos. Davi se posiciona como um aluno de Deus. Ele aprende com a vida. A vida ensina quando você assume a posição de aluno. Na escola da vida, primeiro vem a prova, depois a lição. A prova que muitos chamam de provação, reprova e aprova aos alunos. Os que saem aprovados das provas da vida são aqueles que estão dispostos a serem ensinados por Deus. As provações amadurecem aqueles que querem aprender, mas endurecem aqueles que não estão dispostos a crescer. Depois de todas as dificuldades e adversidade que Davi passou, ele aprendeu que Deus salva, liberta e protege. Deus livra não só dos inimigos externos, perseguidores, mas também de inimigos internos, medo. A lição aprendida não é que os justos não tenham problemas, mas que Deus os livra de seus problemas. Deus nem sempre livra dos problemas, mas sempre livra nos problemas. Os problemas servem para crescimento e amadurecimento de quem quer que seja. Por isso Deus permite. No entanto, Ele os livra em meio a todos eles. Posicione-se como um aprendiz, ao invés de reclamar da vida, aprenda com ela. Perseguição, sofrimento e medo invadem a alma de quem deseja viver piedosamente. O mundo errado e perverso não gosta dos homens honestos e sinceros. O Salmo 34 é um dos oito salmos em que aludem A perseguição que Davi sofreu por parte de Saul. Nesta ocasião, ele fugiu de Judá e refugiou-se em Gat, onde se pôs a serviço do rei chamado no título deste Salmo de Abimeleque. Por ser título comum dos reis daquele país. Nesse mesmo título, diz que ali Davi fugiu-se amalucado na presença do rei e dali foi expulso. Então se foi. Esse é o contexto histórico do Salmo. Neste contexto, Davi diz Davi aprendeu que depender de suas próprias artimanhas e meios de resolver problemas piora ainda mais a situação e agir assim não passa de loucura. Então ele passou a confiar em Deus. E você, já aprendeu essa lição da vida? Você já abandonou a confiança própria? Quem aprende as lições dadas pelas provações da vida eleva a Deus pleno louvor pela experiência vivida e a luta vencida. Reconhece que foi liberto por Deus. Foi instruído, ensinado e salvo por Ele. Há três tipos de alunos neste mundo. Primeiro, a maioria. Os ignorantes, aqueles que nunca aprendem. Segundo, a média. Os inteligentes, aqueles que aprendem com seus erros. E terceiro, a minoria. Os sábios, aqueles que aprendem dos erros dos outros. Quem é você? Deus não quer que cometemos erros. Ele quer que sejamos sábios. Então, tiremos lições práticas para a vida das experiências de Davi. Deus quer que aprendamos dos erros dos outros para que não venhamos a sofrer como os que já trilharam pelo caminho do erro. Por isso, deixou-nos esses relatos. Embora a maioria nunca aprenda. E muitos ficam apenas na média aprendendo com os próprios erros. Deus quer que sejamos sábios. Aprendamos com o erro dos outros. Por isso, o Salmo 34, o salmista apresenta lições úteis e importantes para a vida. Primeiro, é preciso confiar em Deus, pois Ele dá aos justos o que necessitam. Segundo, é preciso depender de Deus, pois Ele dá ao fiel vida longa e boa. Terceiro, é preciso refugiar sem Deus, pois Ele guardará de inimigos aos que o buscam. Quarto, é preciso aprender que o rosto de Deus está contra os ímpios. Estes não serão abençoados. Quinto, é necessário saber que a fúria do Senhor está contra pecadores impenitentes, os que não aprendem nunca, nem mesmo com as provações da vida. Quanto mais demora aprender na escola da vida, mais intensamente se tornam os sofrimentos. Então, peça a Deus, que te ajude a aprender logo, para que sejais livres da dor e do medo, o mais rápido possível. O sofrimento depende da tua aprendizagem. Seja sábio nesta vida, confie em Deus, aprenda com Ele e vença os obstáculos. Deus envia os seus anjos para aguardar os que nele confiam. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Alguns aspectos da fé são indescritíveis. Só podem ser experimentados e conhecidos ao pô-los em ação. Saboreie o Senhor. Prove a sua bondade. Dependa da sua graça. Refugie-se no seu cuidado. Somos abençoados por tê-lo por perto e ter nosso refúgio dos maiores perigos da vida e dos maiores medos da morte. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário. Não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, querido Senhor, meu Deus e meu Pai. Ajuda-me, querido Pai, a lhe conhecer melhor. É uma luta diária todos os dias. Pecamos, erramos, levantamos, caímos de novo. Pecamos contra ti. Abra meu coração, querido Senhor, para que eu possa confiar todo o meu ser aos seus cuidados. Obrigado por não desistir de mim, nem da sua obra, nem das pessoas que estão aqui lhe servindo. De cada um que de verdade está lhe servindo. Abra os meus olhos para que possam ver quão gracioso o Senhor é. Não para me impressionar, mas para compartilhar na sua graça. Obrigado pela sua bondade, meu Pai. Obrigado pelo seu amor. Mesmo sendo ainda pecadores errantes, Pai. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não existe, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja a luz para aqueles que se encontram na escuridão. Um ótimo dia e que Deus nos abençoe. 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 Um ótimo dia e que Deus nos abençoe.